Música Fala galera, beleza? Rafael do Canil Gamma Bull Galera, bem-vindos ao canal Esse é o nosso terceiro vídeo aí, tá? Muito feliz, muito feliz Se você tá gostando dos conteúdos que a gente tem trazido aí Poxa, dá uma curtida aí nos nossos vídeos Se inscreve aqui no canal, tá? Poxa, é um privilégio ter você como espectador aqui do nosso canal Galera, hoje eu vou falar sobre um tema bastante complicado Que eu particularmente gosto muito, tá? Mas que tem gerado muitos debates e muitas discussões acaloradas aí nos grupos de WhatsApp E nas mídias sociais aí, tá bom? Hoje eu queria falar sobre inserção, galera Bom, vou deixar logo a minha opinião aqui no começo do vídeo Pra não ficar naquele suspense, aquela expectativa Eu sou totalmente favorável à inserção, tá galera? Porque eu penso que na inserção você consegue características únicas Você consegue principalmente adquirir saúde nos dogs, né? Por que que eu digo saúde? Porque você tem um refresco ali no sangue, né? Você abre um pouco o leque genético do animal Então você evita problemas ligados ao excesso de fechamento de sangue Ao excesso de cruzas com consanguinidade Então eu vejo a inserção de maneira muito positiva Dentro do aspecto da raça que eu crio, tá? Como todo mundo sabe, eu tenho um casal de budogue americano Aparecem até lá no meu primeiro vídeo O monstro e a rela Eu adquiri na intenção de fazer uma inserção Eu pretendo fazer uma cruza com cada um Uma cruza da fêmea, a rela com o dom Que é o nosso quadreador E uma cruza do monstro Com alguma das minhas matrizes aqui Ainda não decidi qual Mas quando eu fizer, eu vou postar aqui no canal Vai ser uma coisa transparente, tá? E aí todo mundo vai ficar sabendo Vai ser uma coisa bem correta Galera, vamos lá Alguns criadores, eles criticam um pouco a questão da inserção Porque eles entendem que não tem nada a que acrescentar uma inserção, por exemplo Eu respeito muitíssimo o ponto de vista desses criadores Tá? Lembrando que aqui o intuito do canal não é gerar polêmica A gente tá aí pra somar, cara Pra ajudar Mas opinião, cada um tem a sua Apesar de eu respeitar dos meus colegas aí Eu também espero que a minha seja respeitada Tá bom? É, eu acho Alguns criadores falam assim Poxa, mas será, Rafael Que com o que a gente tem no plantel nacional Não é possível produzir qualquer coisa? Sim galera, é A gente tem um plantel muito variado A gente tem cães com fenótipos variados Pra quem curte cães altos nós temos lá as linhas de sangue cheve Pra quem curte cães mais baixos nós temos os red lions Pra quem curte desenho nós temos Thompson, temos camelote Pra quem, pô, sabe? A gente tem sangue aí A gente tem fenótipos variados Pra produzir muita coisa aqui no Brasil sim Temos Eu não discordo desses criadores Porém, como eu falei Eu penso que A inserção você tem a oportunidade de produzir coisas únicas De você ter algo diferenciado Obviamente Que você só vai ter algo diferenciado Se você tiver um trabalho de seleção adequado Certo? Não adianta você fazer uma inserção E não ter um trabalho de seleção bacana Você vai simplesmente perder tempo Né? E também não adianta É Bom, eu vou entrar aqui num tema um pouco complicado Mas que eu acho que é É Vai agregar muito aqui ao vídeo Mas vamos lá Vamos aos americanos, por exemplo Toda vez que um americano vai fazer uma inserção Ele vai lá e vai fazer uma cruza de bulldog americano com pit monster, por exemplo Ele vai lá e pega O melhor bulldog americano O melhor pit monster Cruza esses animais Faz um trabalho de seleção adequado Ou seja, ele segura os animais por um período adequado de tempo Para que ele possa selecionar o melhor possível Dentro dos objetivos daquela inserção, galera O que ocorre é que muitas inserções no Brasil são feitas também de qualquer maneira Pô, a galera fala assim Eu tenho lá um bulldog americano qualquer Aí pego aqui a minha pior matriz Só para fazer uma experiência Para ver o que vai sair Obviamente se você está pegando cães medíocres Ou cães medianos Porra, você vai ter resultados medianos Você vai ter filhotes medíocres Se você quer fazer um resultado Se você quer ter um resultado de alto nível Você precisa trabalhar com cães de alto nível Beleza? Os meus bulldogs aqui, por exemplo Vieram do canil Ragna Do canil Ragna Tanto o pai quanto a mãe Vieram de canis maravilhosos Os animais têm uma árvore genealógica maravilhosa Um pedigree com grandes ícones da raça Ou seja, são animais de ótima qualidade Quando eu fizer o trabalho de inserção Eu vou usar a minha melhor matriz Ou o que eu achar de melhor naquele momento, galera Para eu ter um resultado satisfatório Então, esse é o meu ponto de vista Eu acho que através da inserção Nós podemos ter animais únicos Nós podemos produzir coisas únicas E adquirir características muito particulares de cada raça Eu vou dar um exemplo só, galera Eu vou dar um exemplo Talvez as pessoas até me critiquem Por isso que eu vou falar aqui agora Mas não adianta a gente ser demagogo Hipócrita, tá? Mas um exemplo Digamos que tem uma cruza de uma fêmea De pit monster Com um macho de canicorso Ou de presa canário, por exemplo Ah, Rafael, mas por que você queria fazer uma cruza dessa? Qual o objetivo da cruza? Galera, toda inserção tem que ser feita com um objetivo Às vezes o objetivo é melhorar uma característica física Melhorar o fenótipo do animal Ou também pode ser uma característica lá Do temperamento do animal Um exemplo Eu poderia fazer uma cruza de uma fêmea de pit monster Com um macho de canicorso Ou vice-versa Ou ao contrário Um macho de pit monster com uma fêmea de canicorso Na intenção de produzir pit monster De começar a selecionar filhotes Para guarda Para exercer uma função de guarda Tendo em vista que o canicorso Ou presa canário É um bom cão para exercer tal função, tá? Então assim, eu só estou dando um exemplo De uma das coisas que podem ser usadas para inserção Entende? Então essa é a minha opinião, galera Sobre inserção Para mim A inserção é válida, sim Eu sou muito a favor, sim Mas eu acho que a inserção Ela tem que vir atrelada A um trabalho de seleção adequado E se o criador Não tiver espaço Dinheiro E conhecimento Para fazer Tal inserção É melhor realmente que ele não faça Porque ele não vai agregar em nada Ele só vai Poxa Só vai atrapalhar Então Esse aí é meu ponto de vista, tá galera? Eu espero ter aberto um pouco a mente Da galera que Tem a mente fechada Com relação Às inserções Eu acho que Toda inserção Feita com objetivo E com seleção adequada É válida, sim Tá? Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você que me assistiu Até agora Tá? Se você está gostando aí Dos conteúdos que a gente vem apresentando Aqui no canal Se você está gostando aí Dos nossos vídeos Poxa Dá um like aí Para ajudar Para incentivar E pô Se inscreve aqui no canal Vai ajudar a gente Para caramba E se você não gostou também Estou aceitando aí As críticas As sugestões Porque é através disso Que a gente vai crescer E melhorar Tá bom galera? Forte abraço aí Muito obrigado Tamo junto Pronto